E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação. Pois só assim, quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus, estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Pessoal, hoje eu vou levar vocês para vocês ver o minibug. Nós estamos terminando um serviço de manutenção em um minibug. Para a gente não ficar falando assim, eu vou posicionar vocês mais para lá, pois vocês pararam de ver ele, pois a gente jogou ele para um ladinho para fazer as manutenção e fazer os outros vídeos aqui. Mas agora a gente está concluindo, está bem adiantado o serviço. Acredito que essa semana seja finalizado o serviço aí do minibug e eu vou mostrar para vocês como está ficando aí tudo no minibug, certo? Segura! Tá pessoal? Estamos falando aí do minibug Fapinha Cross da Carta. Nesse carrinho a gente fez diversas manutenção, embuchamento, alinhamento, substituímos várias peças dele e ainda estamos substituindo. Os piscas foram colocados, os piscas novos, as sinaleiras foram colocadas novas, a frente foi feita quase toda nova, foi colocado o terminal, foi feito o embuchamento dele e agora ele já está quase que 100%. Porém, eu ainda não finalizei ele a parte ainda de alinhamento, ou seja, eu ainda não coloquei as últimas polcas ou torcas, como vocês queiram, para finalizar o carrinho, porque ele ainda está torto ainda, certo? Pois como ele estava desalinhado devido ao embuchamento, foram alinhando e o carrinho permanecia torto. Agora que a gente corrigiu a sua forma original, tem que fazer as correções para a gente poder alinhar ele aí. Desde alinhamento de roda, como também alinhamento de volante. Se vocês observarem, as rodas estão quase que reta, mas o volante está fora da posição. Então, quando eu baixar ele aqui, a gente faz esse detalhe aí. Se eu fosse colocar ele reto, o volante ficaria assim, pois ele ainda não está alinhado. Mas ele já está todo embuchado, tudo filé, tudo 100% aí. Vou levar vocês mais perto ali, para vocês observarem como está ficando o serviço. Segura aí. Então, pessoal, estamos aí na frente do carrinho Minibug Cross Dakar. Os terminal, pessoal, foram tudo trocados. Se vocês voltarem os vídeos anteriores aí, vocês vão ver que as rodas dele estavam assim, abertas, certo? E as rodas, as barras estavam tudo tortas, estavam tudo folgadas. Agora está tudo ajustado. Porém, como eu mencionei, eu ainda não fiz o alinhamento. Então, se vocês observarem, as polcas estão frouxas e está faltando polca também ali no setor. Tudo para ser corrigido quando eu baixar o carrinho aí. Mas agora, se a gente mexer, aqui, olha para vocês verem, mexe e mexe o carrinho, certo? As rodas, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou colocar ela reta aqui para vocês verem, certo? Quando a gente mexia esse lado aqui ou o outro, a balança, o braço da balança, ela tinha uma folga. Ela jogava e não mexia o carrinho. Agora, se eu for mexer, eu mexo o carrinho, certo? Pois está retinho, está certinho. No lado de lá, deixa eu até afastar mais aqui para vocês verem. Aqui vai dar para vocês verem. Deixa eu mexer de novo para vocês verem. Quando a gente agarra agora a roda e sobe para cima, observe que na mesma movimento que faz a balança, o carrinho também faz para cima. Certo? Se eu fazer para cima e para baixo, ele sacode e não tem mais folga. Ele está ajustadinho. Se a gente for olhar a roda também aqui, a roda está reta. A roda não está mais aberta que nem estava anteriormente. Nesse outro lado, a mesma coisa. Se eu girar para vocês e mexer, não tem mais folga. Certo? Ele está justinho, justinho. Está todo embuchadinho. Vai sair as fotos lá nas nossas redes sociais. Se você não acompanha as outras redes sociais, todas as nossas redes sociais são oficina GTI. Certo? Basta vocês estarem procurando aí que vocês vão encontrar a gente em todas elas lá. Aqui na plataforma a gente posta os vídeos e nas outras a gente faz alguns réus e também alguns... E posta as fotos também lá, certo? E na plataforma aqui que vocês estão assistindo agora, a gente faz dois vídeos. Oito horas da manhã e vinte horas também. Certo? Vou levar vocês na mesma posição para vocês verem outra questão. Segura aí. Tá pessoal? Voltamos aí nessa posição. O que acontece? Se nós observarmos, lá em cima da mesa, já está as sinaleiras novas para a gente substituir. Certo? Vai sair o vídeo curtinho aí também, o shortings das sinaleiras aí. O fato é que é o seguinte, desde que vocês viram esse carrinho aparecer no canal aí, aqui dentro, nesse espaço, eu nunca mais liguei o carrinho. Esse carrinho, ele estava ruim de partida, ele estava matando a bateria, ele não estava carregando, certo? E agora ele está, acredito eu, aí umas três semanas parado totalmente, totalmente. Deixa aí o seu comentário aí, antes de nós avançar no vídeo. Será que esse carrinho vai pegar? Será que esse carrinho, ele vai dar a partida todo esse tempo parado? Será que ele vai incomodar para pegar? Ou o que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora? Eu vou baixar ele aqui, certo? Vou achar a posição aqui bacana. Tirei ele para baixo. Toda vez, pessoal, que o motor estiver inclinado por algum tempo, seja ele meia hora, uma hora, duas horas, não baixe o carrinho e já ligue ele. Espere o óleo vir para a posição. Certo? Com isso, vocês não vão estar judiando do motor. Vai pegar se já baixar e já baixar chave? Claro que vai. Porém, não é o indicado. Eu vou empurrar ele mais para frente para a gente ver se ele vai virar arranque ou não. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais para frente aqui. Certo? Acho que aí aparece bem. É, não está aparecendo aqui o tudo, mas vamos manobrar ele melhor aqui. Vocês vão falando aí se a posição ficou bacana aí. Vai para frente ou mais para trás? Será que aí está bom ou não? Vocês tem que ajudar aí o canal aí, senão eu não consigo. É aí, não falaram, ficou muito para frente. Então vamos voltar um pouquinho mais para trás. Acho que agora aí ficou bom. Tá, perfeito. Então agora, pessoal, a gente vai dar partida nele. Então deixa eu ver o combustível. O combustível todo esse tempo ele ficou aberto. Deixa eu ver se ele tem combustível. Se ele não tiver combustível. Eu vou ter que largar com o combustível. Para aí. Vou deixar vocês aí para nós não cortar o vídeo. O que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte. Se eu bato o chaco agora e não vejo combustível, ele pode até dar uma incomodadinha para pegar. Ele ainda tem, mas tem um pouquinho de combustível. Então coloquei mais combustível. Se você quer saber qual a gasolina que eu utilizo e recomendo para os clientes, entra aí no nosso canal que vocês vão ver diversos vídeos. Que eu explico qual utilizar. Agora, pessoal, vamos dar a partida. Deixa eu ver se eu consigo ficar para esse outro lado aqui. Para não atrapalhar vocês aí. Como eu ainda não instalei o afogador, eu vou afogar ele aqui atrás, certo? Vamos dar a partida para nós ver se pega? Então, pessoal, bateu o arranho que pegou. Vou desligar ele. Vamos ligar novamente. Embora que ele não aqueceu. Embora que ele não aqueceu. O certo é, toda vez que ele estiver quente, não pedir mais o afogador. Porém, agora ele ainda não esquentou. Hoje o dia está bem quente. Pode ser que a gente consiga ligar ele direto. Vamos ver? Desliguei ele novamente, certo? Vamos voltar lá agora a outro ponto para a gente poder trocar a mão a ideia aí. Então, pessoal, o que acontece? Ainda ele não aparece aí para vocês. Porque agora eu tirei ele daquela posição que eu estava aqui, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer outros vídeos para vocês, mostrando aí as sinaleiras, certo? Vamos começar agora a finalizar ele. Fazer os últimos detalhes. Terminar a montagem para fazer os alinhamentos do carrinho. Se você quer saber como faz um alinhamento do carrinho, eu já fiz vários vídeos aí no canal relacionado com essa questão. Não somente de carrinho, como de carro também. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Se der tempo, eu faço um vídeo para vocês, mostrando como é feito um alinhamento para ficar top da galáxia aí. Então acompanhe agora os próximos vídeos aí do Minibug Cross Dakar aí, certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o like para nós. Basta estar clicando assim no joinha. Da mesma maneira que eu ajudo vocês com os vídeos, vocês ajudam o canal aí quando deixa o seu like aí, certo? Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui! 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 Obrigado.